Música Goiada velha, forte Música Música Crianças e adolescentes acompanhando Música Peça de carne de boi de vazante É pura emoção Quem gosta É um prato cheio Música Música Goiada bonita Música 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 Parece que é uma raça de boi diferente, eu nem sei Música Que raça é essas crianças aí hein Música 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 Música